Manhã de quinta-feira nós estamos exatamente no anel viário, na rotatória que dá acesso à ponte do Rio Garças acompanhando um acidente, na verdade uma carreta que tombou da JBS Friboi, carregamento de carne. Polícia militar já está presente aqui no local. Olha só a situação, gente, nós vamos mostrar os detalhes para você aqui, o Comando Geral, o Comando da Notícia, vamos mostrar como é que ficou essa carreta. Neste caso, graças a Deus, o motorista saiu com vida numa ação rápida da Polícia Militar, juntamente com a Força Tática. O Corpo de Bombeiros também esteve no local para verificar toda a situação. Olha só a frente desta carreta como ficou. Nós estamos mostrando todos os detalhes para você, para você que acompanha aqui o Comando Geral, o Comando da Notícia. Esse fato vindo a acontecer na manhã desta quinta-feira aqui no anel viário, na rotatória que dá acesso à ponte do Rio Garças. A movimentação passa a ser intensa, chegada de uma outra viatura aqui no local, até porque trata-se de uma carga de carne. Então a polícia também vem para garantir a segurança das pessoas que aqui estão e principalmente da carga, para que não haja nenhum tipo, para que as pessoas não venham a saquear nesse local aqui onde o fato aconteceu. A gente vai conversar aqui com o motorista da carreta, Comando Geral, Comando da Notícia, representante da Fribor já está aqui. Bom dia, Comando Geral, seu nome? Bom dia, Cleiton. Cleiton, como é que aconteceu esse fato? Ao me deparar com a rotatória, fiz as demais paradas, empregadas, mas mesmo assim, infelizmente, virou a baú. O mais importante, Cleiton, é a vida, né? Graças à vida, eu estou impressionado aqui. Agora, muitos motoristas aqui reclamando da sinalização. Hum, sinalização é precária mesmo. É, tá certo. A gente percebe que você está um pouquinho tenso, mas é importante ressaltar que a polícia rapidamente se agiu para conseguir se retirar. Foi imediato, eles chegaram com o imediato. Tá certo, gente. Olha só essa situação que nós estamos mostrando para você aqui no Comando Geral. E aí E aí Vamos lá.